Amigos, o final de semana, sexta-feira à noite, começou bem para o Brasil de Pelotas. Uma noite fria em Pelotas, gelada, com chuva, temperatura abaixo de 10 graus, jogo contra o Goiás. Uma das equipes da Série B do Campeonato Brasileiro, que é candidata a retornar para a Série A, montou uma boa equipe, é treinada pelo Pintado, o mesmo que conduziu o Juventude na temporada passada para a primeira divisão do futebol brasileiro. E o Brasil de Pelotas, com o Tenkap, tentando sair de uma situação difícil na Série B do Brasileiro. O Brasil não começou bem a competição, não, não começou. Mas, na noite desta sexta-feira, a sorte parece que esteve ao lado do Brasil e começa a mudar a história do Brasil na Série B do Campeonato Brasileiro. O Brasil de Pelotas venceu a equipe do Goiás por 2x1, foi um jogo muito complicado. Antes de eu te contar como foi este jogo, eu quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal, ativa o sininho, dá um joinha, compartilhe o canal com os teus amigos, acompanhe as nossas lives às 10 horas e às 20 horas. Lá você participa, manda a sua mensagem, eu apresento todas as suas mensagens. Te torna membro do canal para acompanhar histórias interessantes do futebol. Isto. Este é o canal Darcy Filhos Sem Off. Vamos à história do Brasil de Pelotas na noite de hoje, na noite desta sexta-feira, diante do Goiás, num jogo realizado na Boca do Lobo. Não, perdão, no jogo realizado na Baixada, em Pelotas. Na Baixada. Foi uma vitória expressiva, uma vitória realmente muito boa, porque o Brasil começou perdendo o jogo por 1x0. Empatou, recuperou e virou o placar para 2x1. Mas aí vem o problema. Teve um jogador expulso. O terra foi expulso. E aí ficou com 10 jogadores em campo. A partir de 30 minutos, aproximadamente, um pouco antes do segundo tempo. E aí, meu amigo, o tempo demorou a passar e o Goiás pressionou. E o Brasil de Pelotas se defendeu como pôde. Galeardamente, com frio, chuva. Foi, sim, uma equipe impecável na aplicação. Fez duas linhas de quatro para se defender. Deixou um jogador tentando sair para o contra-ataque. E, por algumas vezes, era uma linha de cinco e uma linha de quatro. Foi assim que jogou o Brasil de Pelotas. E o incentivo do torcedor. E o estádio do Brasil, ele permite que, nos edifícios ao redor do estádio, as famílias que moram nos andares superiores, fiquem de casa, torcendo, assistindo ao jogo e torcendo, vibrando. E a televisão mostrava este fato, que realmente é muito interessante, é pitoresco. Porque os edifícios são bem próximos ao estádio. Então, foi também mais um momento de emoção para este jogo. O Brasil, portanto, hoje, ele assume a nona posição do Campeonato Brasileiro na Série B. Para quem estava lá atrás, na zona do rebaixamento, com uma vitória, subir para a nona posição demonstra exatamente o quanto é disputado este campeonato. Mas, deu um passo importante. E agora, vai em busca da solidificação da sua campanha. Eu, desde o início, sempre acreditei que o Brasil de Pelotas não teria sobressaltos este ano na Série B. Mas, o início não foi muito tranquilizador, não. Quem sabe, e espero, que a partir de agora o Brasil de Pelotas tome uma posição mais tranquila, mais calma e se mantenha no bloco intermediário da Série B do Campeonato Brasileiro. E, lentamente, com a reconstrução do estádio, com a complementação do estádio, venha conseguindo melhores posições no Campeonato Brasileiro na Série B. E, quem sabe, logo ali, venha para a Série A da competição. Mas, o jogo desta noite foi um jogo importante. Foi um jogo muito legal. E o Brasil de Pelotas mereceu a vitória sobre o difícil adversário, que é o Goiás. Vocês verão, com o passar do campeonato, o Goiás é uma das equipes que é pretendente a retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, sim. Um abraço.